Vamos achar uma mina pra gente tomar água? Enxergar a garrafinha? Fala a garrafinha que a gente trouxe Vamos Seguindo o reto vai pra onde? Pra cá sobe Vamos continuar Vamos perguntar pra ele Nós vamos pra Zabel Só o dia inteiro aqui Aqui uma área de piquenique Boa tarde Acho que é bom dia ainda né Pra lá vai ter mais o que? Foram lá na cateira? Direita a direita vai direcionar a cateira da Dama Foram lá? Não, vamos Prefere a pedra de salto de asa delta Será que gasta muito tempo? É pedra bonita Aí tem que sair tudinho Tem que andar, sai do portão Aqui a saída, pra saída direita Sempre direto A direita e a direita Aí o senhor sai do portão Passa ali pelo restaurante, pela praça ali E vira a sua direita e vai embora andando Quando chegar lá no bombeiro Olha o senhor à direita Aí o senhor desce Primeiro à esquerda O senhor entra Vai dar lá no parapente Lá na pedra bonita Se eu for pra direita Eu vou pra onde? Não, aqui o senhor vai andar muito Três quilômetros Aqui é dois Dois carregos É somente um quilômetro Vamos primeiro lá tomar banho de cachoeira Que é pertinho É pertinho aqui, não é? Tá Aqui é pertinho na cachoeira É fumar Como que chama essa cachoeira? Pra cá? É 42 minutos andando lá 42 minutos andando lá É pra cachoeira das aulas Mas fica meio complicado pra gente depois ir pra Não, aí volta tudinho e desce direto Porque ir pelo açude é complicado É mais de 4 quilômetros Tá bom 42 minutos pra ir 42 minutos pra voltar É, 40 e pouco minutos pra ir E 40 e pouco minutos pra voltar A direita, a direita lá Entendi Tá bom? Obrigada Vai fazer uma curvinha e depois a direita Eu achava que fosse menos Então se quiser voltar a gente volta Eu achava que fosse 15 minutos o máximo Certo que aqui é de bicicleta, né? É Com bicicleta você faz tudo isso? Uhum Você faz tudo bem mais fácil Mas dá pra pegar a bicicleta De ir lá de casa e vir pra cá? É isso aí Um gosto é Aqueles marimbombos gostosos de... Eu queria entrar na água Não, lá embaixo Onde que tava... Onde que tava a cachoeira Você não vai gripar não? Não Você é índia, né? Você tem esse pouquinho, né? Que dialoga comigo, né? Será que eu tenho português também? Não sou só bugre Fico pro pai também Dialética, né? Ficção interétnica Do Roberto Cardoso de Oliveira Ficção interétnica Você tem que se apropriar Você tem que se apropriar O meu relacionamento com você Só vai dar certo se a gente Se apropriar dessas categorias Essas categorias são norteadoras Da minha relação com você Beleza simbólica Ficção interétrica Ficção interétrica Ficção interétrica Ficção interétrica Ai, ai Precisamos de sociologia, pô Aí a gente se depara com a personalidade 2 Que é a personalidade 2 Que a gente tem que usar, né? Que é a 1 A 1 De português Com preto e índio É o caso, né? É o meu caso Tanto por parte de pai Quanto por parte de mãe Mas a raça é o que menos importa O que importa é a humanidade Humanidade, o respeito A afinidade, valores A borboleta está te seguindo Conversa com ela, Brisa Oi, borboletinha Conversa comigo O Luciano quer que eu converse com você, borboleta Vem Vem, borboleta Vem cá, vem Conversa comigo Conversa Com mão, com mão Com mão, borboleta Olha que coisa mais linda Agora ela sentou nessa florzinha linda Ai, tá se alimentando do néctar Que coisa mais fofa, gente Tá mamando, tá? Tá mamando Que gracinha E aí Eu estou fazendo gestos funcionais Confio nos gestos funcionais Esse é um gesto funcional, eu não faço isso no cotidiano Faz gestos funcionais Você não faz isso no cotidiano Esse aqui você não faz no cotidiano O gesto desse aqui, ó Esse aqui não é um gesto, isso Nossa, é duro, é feio. Você marcou eu aí, né? Eu sou doce, sou um corpo totalmente fossilizado. Não é que isso é assim. Estufa o peito. Inspira pelo nariz e salta pela boca. Dia, eu vou parar de respirar, você sabe disso, né? Dia, eu vou morrer. É melhor a gente aproveitar agora, então. Oh, safari, amor. O espacito é inclusivo nos hotéis. Gente, a gente está descendo. Agora a gente está descendo a trilha, uma das trilhas principais da Floresta da Tijuca. A gente vai para Pedra Bonita logo mais. Pessoal, deixe seu like e inscreva-se no canal. Logo vai ter mais vídeo para vocês ao vivo. Sabe o que o João Jobim se esperou nisso, né? É pau, é pedra, em caminho, é ciclo. É, é aqui mesmo. A música veio daqui. Pau, pedra. Quer trilha, Brisa? Quer subir essa? Quero, vamos. Vamos, vamos. Olha, como você é a vida aqui, né? Vamos, vamos. Olá, estamos aqui em uma trilha paralela à trilha principal. A trilha paralela à trilha principal. Aqui tem animais peçonhentos também Tem um parque muito especial Um parque de mata atlântica O pássaro aqui está toda extinção Esse é o pássaro de mata atlântica Nossa, que abismo Aiu, me lembro de aiu Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Levante, melhor take vossa nome Ah Ah Olha lá, você era blindado, eu falava, deixa eu passar por lá, cuidado, eu não vou passar. Vamos voltar? Não, não vamos. Você vê de altura? Tem, Brito? Vamos olhar, vai para o lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.